Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. E se acomoda que hoje nós voltamos com God of War Ragnarok e mais uma dica para quem está começando o game e tem a clássica dúvida da mudança de aparência. Nós já falamos sobre o Transmog aqui no canal das armaduras, fizemos um vídeo sobre isso, que aliás, caso você não saiba como mudar a aparência da sua armadura, você só precisa ver este vídeo em questão que nós estamos, que eu vou dar uma passadinha rápida por lá também, ou ver o vídeo completo que está passando no cardzinho. Mas basicamente, para quem não está ligado, o Transmog é nada mais nada menos que a função que existe nos games para você mudar a aparência de uma armadura ou de uma arma, o que seja, mantendo os atributos da que você mais gosta. Por exemplo, eu gosto de uma armadura super bonita do dragão do não sei o que e ela é legal aparentemente, mas os atributos são muito ruins. O que eu faço? Usa o Transmog, você muda a aparência dessa armadura, ou melhor, você escolhe uma armadura que tenha os atributos que você acha muito foda e usa o Transmog nela, fazendo com que a aparência dela, a estética dela, a skin, seja daquela armadura bonita do dragão do não sei o que que você gostou, entendeu? Assim você anda bonitão e fortão também. Porém, muita gente me pergunta sobre as armas. Geralmente, o pessoal que está começando o game, é para você esse vídeo, tá bom? E caso você esteja jogando há um tempo e também não saiba, é bom para poder explicar. As armas do Kratos também podem ter a aparência modificada. Eu vejo, eu vou falar a real para vocês, foi um espanto para mim ver que muita gente gosta da aparência original das armas. Eu sempre achei que deixar as armas do jeito que vocês estão vendo aqui, por exemplo, olha a lâmina, né? Com todos esses adornos e tal, era mais da hora. Ou então, o machado, olha o machado, que louco, né? Mas não, cara, muita gente não curte e quer usar a versão padrão. É possível, tá, pessoal? Só peço para vocês que antes, deixe aquele like trucidador para auxiliar o nosso trabalho, tá? Dá essa força para a gente, é muito importante. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Avalie a possibilidade de se tornar um membro também, para você ter um acesso direto comigo lá no Telegram, entre outros benefícios. Cara, é o preço de um cafezinho, um preço pequenininho, com um valor pequenininho, você faz total diferença no meu trabalho, tá bom, pessoal? Agradeço desde já. Ah, Kalil, não posso ser membro. Não tem problema, velho. Só de você estar aqui, deixando o seu like, compartilhando, assistindo o vídeo. Velho, isso não tem dinheiro que pague e já é, cara, o ápice para mim, tá? Obrigado de coração. Então, vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vocês precisam fazer, né? Deixa eu mostrar aqui. Assim como as armaduras, caso você não tenha visto o último vídeo, né? As armaduras, para você mudar a aparência delas, obrigatoriamente você tem que estar no nível 9 das peças, tá? Tá vendo lá em cima? Lá em cima você tá vendo que... Lá em cima não, perdão. Aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? Eu estou no nível 9. Quando eu estiver no nível 9 da armadura de cada peça, né? Vai aparecer esse botão de nome editar aparência. Tá vendo ali? Editar aparência. Eu só preciso selecionar ele e colocar a armadura, né? Que eu quiser. Porém, repito, em God of War Ragnarok, isso só é possível quando o nível da peça está no máximo. Calil, não sei como chegar no nível máximo. Mano, limpa mapa, tá? Isso ajuda absurdamente. Você só vai conseguir chegar no nível máximo, provavelmente, depois que você terminar o game e tal. Mas continue jogando porque vale muito a pena, tá? Para as armas, Calil, como que isso funciona? Exatamente do mesmo jeito. Vamos lá, vamos pegar aqui o machado Leviathan, por exemplo. Ó. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. O meu machado Leviathan, galera, ele tá no nível 9. Deixa eu esconder minha câmera aqui pra melhorar pra vocês, ó. Tá vendo que no nível 9, ele apareceu também o botão de nome editar aparência. Repito. Também é necessário estar no nível 9. Calil, eu não consegui fazer com que o meu machado Leviathan chegue no nível 9. Que as minhas lâminas do caos, que a minha lança Draupenir. Como que eu faço pra chegar no nível 9. Galera, é muito simples. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links. Como também no cardzinho passando. Nós temos já três vídeos no canal. Onde eu mostro em detalhes como deixar as três armas no nível supremo. Beleza? É só você dar uma olhada nesses vídeos. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Chegou no nível 9? Olha lá o botãozinho editar aparência ali. Eu vou selecionar ele. E agora eu posso mudar, pessoal. Olha ali a opção ali com o L2, ó. Eu vou regredindo a aparência. Tá vendo? Olha lá na arma. Ah, Kalil. Eu sou minimalista. Eu quero o original. Beleza. É só selecionar aqui, ó. Pronto. Agora o meu machado Leviathan. Ele continua sendo ultra brabo. Com tudo pado. Bonitão. Só que a aparência do primeiro. Aqui no HUD do machado, ou enfim, no HUD inteiro do jogo, na verdade, tem um bug que eles ainda não corrigiram. Tá vendo que continua ali aparecendo o meu machado no último nível. Mas se eu sair, ó. Olha lá. Olha lá. Ele já tá aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Tá do jeito que nós queremos. Simplesinho. A mesma coisa para as próximas armas. Vamos lá. Lâmina do caos. Editar aparência. Desço até o nível 1. Olha lá o classicão. E seguro o quadrado para aplicar. Aplicou? Olha lá. Ficou. Lança Draupner. Mesma coisa. Nível 9. Consigo editar. Vou descendo até o 1. Tá ali. Seguro. Pronto. Ah, Kalil. Eu sou bem minimalista. Tá bom. Vamos fazer carmadura também. Editar a aparência. E eu quero o traje inicial do jogo. Cadê? 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 Tá aqui. Desço. Para a primeira aparência. Aplicar. A mesma coisa eu vou fazer para as outras peças. Agora, o meu creitão. Olha só. Está classicudo. Está classicão, galera. Olha só. Eu tenho a lâmina do caos. Eu tenho o meu machado Leviathan. E eu tenho o anel barra lança Draupner. Tudo no nível 1. Dá aparência. Porém, continua, como vocês podem ver aqui. Brabão. Olha lá em cima. Continua brabão no nível 9 do personagem. Vamos lá dar uma brincada? Olha um galinídeo ali. Delícia, delícia, delícia Legal, né? Bom, é isso, galera Se era isso que você estava precisando Tá na mão a dica, tá? Espero ajudar Qualquer dúvida, estamos aí Coloque nos comentários se você tiver alguma consideração, qualquer coisa O importante é a gente se ajudar, né? Eu tô tentando fazer a minha parte, mas eu não sou mestre do jogo Eu não entendo tudo Eu tô aprendendo junto de vocês Então qualquer coisa que eu tenha falado errado Qualquer coisa que vocês queiram agregar na informação Podem colocar aqui que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Um beijo no seu coração Obrigado pela força sempre Até a próxima, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau